Hello ladies and gentlemen, aqui quem fala o Maxi, bem-vindos a mais um vídeo de 60 Seconds No vídeo de hoje a gente vai tentar mais uma vez fazer aqui o desafio da dominação felina Vamos ver se a gente consegue, é um desafio bem complicado até Porque eu tenho que ir em direção ao Cat Lady Só que antes do Cat Lady eu tenho que perder Um pouquinho antes do Cat Lady quando começa a vir um monte de gatos a gente tem que perder Beleza, então vamos começar aqui, sem mais delongas, bora lá Então vamos lá, vou levar minha família inteira que eu vou começar nessa empreitada aqui Eu não queria ter pego o jogo Mas tudo bem, já que a gente pegou, vamos até lá Daqui a pouco a gente pega o time que tava ali no quarto Pega o Magic Kit aqui, pega a comida, pega mais uma água, pronto Agora vamos pegar os nossos amigos aqui, vamos pegar a bala, vamos pegar a máscara também Caramba, eu vou acabar esquecendo algum familiar aqui, eu tenho certeza Vamos aproveitar e pegar a Dolores já, vai Senão, pronto, a gente esquece e aí ferra Vamos tentar pegar aqui a Mary Jane com o livro, vem cá, com o Boy Scout Beleza, eu preciso pegar também a arma, o machado Pronto, eu peguei errado Putz, eu não acredito Não, 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 então vamos pegar o time e a arma agora Vamos lá, vai, 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 vai Rápido, rápido, rápido Eu não vou precisar pegar o rádio, porque a gente não vai querer ser resgatado A gente quer perder, na verdade, nesse desafio Só que é difícil perder, vamos pegar aqui o baralho E... ferrou, não vou... não, não dá tempo de ir mais nada Não dá tempo de ir mais nada Agora eu peguei tudo, eu não quero ter problemas agora Vamos lá E agora começamos com o início do desafio Do... não é desafio isso aqui, ó Na verdade eu quero só conseguir o final do... Dominação Felina, eu nunca vi esse final Nunca consegui fazer e eu quero ver como é que é Então, vamos lá, vamos trocar os chapéus aqui Eu vou colocar um chapéu melhor aqui neles Esse chapéuzinho novo que a gente tem aqui Vocês falaram que eu não coloquei o chapéu de todo mundo aqui do Mestre Cuca Então tá aqui o chapéuzinho do Mestre Cuca Eu vou jogar com eles mesmo Vamos lá, vamos ver aqui Que a gente já começou com rádio Eu não queria o rádio, pô, tanto faz Mas ganhamos água e comida Tamo bem pra caramba Vamos lá, agora é só a gente sobreviver Não pode acontecer mais nada Só a gente manter o foco Pegar o Sharikov Sobreviver uns 60, 70 dias E conseguir finalizar esse desafio aqui Vamos lá Beleza, vamos mandar alguém aqui no dia 4 lá pra fora Eu não vou escutar o rádio nem nada Porque eu não quero que comece a ter nenhum tipo de problema com o rádio Ah, eles estão todos cansados, eu não acredito Ninguém vai poder sair? Tá todo mundo cansado? O que aconteceu, gente? Por que vocês estão cansados? Aí, ó, tá todo mundo cansado Caraca, que zique, hein? Ainda bem que a gente tem bastante comida e água aí Nossa, parece que os caras trabalharam a noite inteira aí numa cozinha E estão todos tipo Tipo, eu não aguento mais trabalhar Vocês estão só parados aí? Vocês estão cansados o quê? Vocês estão só parados aqui no negócio Vamos alimentar vocês todos aí Vai, meu Deus do céu Não dá pra mandar ninguém ainda Vamos esperar um pouco Dia 5 Vamos respirar fundo 1, 2, 3 Já melhorou Sem pânico Temos que abrir a porta agora ou vamos morrer Realmente, sem pânico nenhum Abram a porta Não, não vamos abrir a porta Pelo amor de Deus Porque isso vai dar um problemaço aqui pra gente Tá infectado o ar Eu não quero ninguém doente, hein? Dia 6 Não há nada mais irritante do que o silêncio Nosso rádio não dá outra coisa Nenhuma música, nenhuma conversa, nada Será que podemos fazer alguma coisa com o rádio voltar a funcionar? Ficar olhando pra ele é inútil Não, não faz nada Pelo amor de Deus Vocês vão quebrar o rádio E o rádio pode servir pra dar uma desestressada em vocês logo no futuro aí Vamos ver Dia 7 Que barulho é esse? Um galope de cavalo Corremos até a porta e fomos saudados por dois homens vestidos como se fizesse uma feira E vem a gente Olha os malucos Olha lá que quer olhar Aqui o nosso mapa Eles dão alguma coisa de volta pra gente, eu acho Não lembro direito o que eles dão pra gente aqui Beleza, ganhamos uma lata de comida por ajudar eles Perfeito, melhor do que nada Vamos ver Dia 8 Ainda não preciso fazer nada E estão todo mundo cansado ainda Caraca, que zique, hein? Estamos no abrigo nuclear Temos sido muito incomodados Algo tem feito bastante barulho na madrugada E não conseguimos dormir Puta, velho Eu não quero ser machucado pelo lagarto lá Pelo crocodilo Vamos ver se eu fui machucado Será? Ai, a Dolores se machucou Caramba, Dolores Por que você fez isso? Raspou a perna dela ali, ó Vamos curar então com o medicamento aqui Não tem ninguém descansado Ouvimos no rádio que o exército vai lançar mantimentos Vamos usar a marca de escalentão e dar uma olhada lá Ok, pelo menos a gente curou a Dolores, mas a gente não tem medicamento nenhum Ganhamos bastante comida e água, isso não é um problema pra gente Dia 10 a gente tem que lembrar de alimentar todo mundo aqui Vamos ver se... eu já vou colocar alguém aqui pra sair amanhã Vamos ver se melhora Dá uma escutada no rádio aqui pra ver se eles começam a se animar um pouquinho Ok, não tem ninguém animado ainda Se animem! Pelo amor de Deus, como assim, mano? Vocês estão vivos num desastre nuclear? Vocês tinham que estar felizes Vocês querem ficar vivos... mortos? Nossa senhora, não consigo falar, mano Se vocês quisessem estar mortos, era só abrir a porta e sair correndo lá No negócio tudo contaminado, pô Ok, até o momento nada do Sharikov Cadê o Sharikov, hein, gente? Ok, o Ted parece que deu uma melhorada Tá só desidratado E o time só o Ted Então eu vou mandar o Ted pra lá pra fora mesmo Tô nem aí, velho Vamos mandar o Ted no próximo dia aqui Ainda não preciso alimentar ninguém Eu vou mandar o Ted amanhã sair daqui Dia 14 Temos muitos parentes, mas nenhum deles é tão querido quanto a tia Ada Ela mora no campo Então com sorte ainda devem estar cuidando das vacas Sem se preocupar com bambas nucleares caindo em cima do seu galinheiro Que pena não temos a foto dela Ou temos Guardamos algumas fotos dentro de livros há um tempo atrás Depois de um incidente na cafeteria Caraca, será que eu vou achar a foto da tia Ada? Eu já achei a foto do tio dentro desse livro Vamos dar uma olhada aqui Olha ali a foto da tia Ada Foto da família aqui Que da hora Ted, você tá desidratado só, né? Você vai sair hoje Mas eu vou alimentar você Vou alimentar, aliás, todo mundo Perfeito E vamos pedir o Ted mesmo pra sair Ted vai sair com a máscara Porque eu não sei se ainda tá livre De alguma infecção no ar Algum tipo de veneno Alguma coisa radioativa que vai matar ele Então eu não quero que dê problema com ele aqui Vamos lá Dia 16 Vamos ver o que a gente vai ter aqui Hoje, durante o café da manhã Temos um susto Quando o mapa escorreu da parede Verificamos os pregos que os seguravam Mas eles estavam no lugar Podia ter sido um fantasma Ou devemos fazer um exorcismo Para nos verar dele Será que tem algum tesouro lá dentro? Vamos ver Vamos ver se tem dentro Algum tesouro ali Atrás do mapa Ok? Ganhamos uma lata de comida Nada mal Dia 17 Que vai acontecer alguma coisa Um comerciante desmazelado Com sua mochila tão surrada Ele nos No ombro Nos fez uma visita Ele propôs trocar O que tá dentro da mala Que é o Sharikov A gente já sabe Por uma lata de comida Bora Chega aí Sharikov Seja muito bem-vindo Ainda bem que o Ted não tá aqui Porque o Ted não gosta muito de você Você meio que Deixa ele Cheio de problemas Tem asma Tem uns problemas Bronquites Exatamente assim Um pelo de gato não combina Beleza? Então seja bem-vindo aí Vê o Ted voltou finalmente O Ted tá com uma cara animadora Olha só como ele tá lindo Vamos lá Ted Tá tranquilo Você trouxe a máscara Três águas E... Só Ok Eu já te alimentei no dia 15 Então você vai ser alimentado Como todos amanhã E amanhã eu já vou mandar o time Saí fora Ah não O ar dessa porcaria de abrigo Está quase irrespirável Nas últimas horas A situação piorou bastante A ventilação Não está funcionando direito Será que tem algo preso nela? Se tiver Temos que consertar logo Ah droga Eu precisava do inseticida Nesse negócio aqui Eu vou simplesmente utilizar O Boy Scout Não sei se dá pra matar os bichos Sem tomar uma picada Vamos ver se a gente vai se machucar O Ted ficou doente Ô Ted Na verdade eu acho que ele tá doente Só por causa Do pelo do Sharikov Não? Ok Eu acho que pode ter O Ted realmente ficou Infectado por alguma coisa Deve ter sido picado Pelos negócios Então a gente tem que mandar alguém Pegar um remédio Pra ir lá Dolores Você pode fazer A gentileza de trazer Medicamentos pro seu marido Senão ele vai morrer Aqui não vai ser legal pra ninguém Nossa cara Olha o olhar Da Mary Jane Tá tipo Pavoroso assim ó Sei lá Muito esquisito isso aqui Mas beleza Vamos ver o que acontece Aqui no dia 22 Provavelmente o Sharikov Tem alguma coisa aqui ó Enquanto tentávamos fazer Carinho no gato Achamos um pedaço de papel Na coleira dele Com um endereço escrito Não Não vamos fazer nada Por enquanto Que eu não quero fazer Nenhum tipo de missão Que vá salvar a gente No futuro aí Ok Dia 25 A Dolores ainda não voltou Tô começando a ficar preocupado É A gente tem que alimentar Todos os que estão aqui no abrigo Depois se a Dolores chegar A gente alimenta ela também Durante a noite Escutamos alguns barulhos suspeitos Vindo de trás da nossa porta Quando espiamos Tinha uma maleta de couro Pelo amor de Deus Não abre essa maleta Que geralmente é uma armadilha Opa Falei da Dolores Ela voltou E aí Dolores Você não trouxe medicamento Pro Ted né O Ted vai acabar morrendo Dolores Porque a culpa vai ser sua O que você trouxe? Quatro sopas Meu Deus do céu E uma água Perfeito Vamos alimentar a Dolores Ótimo E Alguém vai lá fora Ninguém vai atender O telefone dos gêmeos não Eu quero mandar alguém lá fora Pra tentar pegar Medicamento pro Ted Ok Eu acho que essa aqui De pegar medicamento lá fora É um trabalho pro Pro time cara O time é um moleque esperto Pega as coisas e tudo mais Eu acho que ele vai conseguir pegar Dia 27 Não são só os ratos Que cabem nos buracos Nas paredes do bunker Um gato também cabe neles perfeitamente Notamos que Charikov Tem saído todas as noites E voltado pela manhã Talvez tenha achado algo Pra comer Pelas redondezas E gosta de sair De madrugada Pra uma boquinha Se for o caso Queremos saber o que é Devemos segui-lo da próxima vez Vamos seguir o gato Eu não lembro o que acontece Se eu seguir o gato Será que a gente ganha Alguma lata de comida Alguma coisa Eu não sei Charikov nos levou O ferro velho Habitado por um só residente Um homem que se diz Cientista Ah não Eu não queria ter feito isso Eu não queria ter feito isso Droga Eu não quero ser resgatado Pelo cientista maluco Vamos mandar aqui O time lá pra fora Time Pega a máscara E vai lá pra fora Por favor Que você precisa trazer Medicamento pro seu pai Se você não trouxer A gente tá ferrado Seu pai vai morrer Beleza Dia 30 Tá na hora de alimentar Todos que estão aqui na casa Essa sensação de estar sendo observada É muito esquisita Nosso abrigo é minúsculo Mas continuamos a achar Que não estamos sozinhos Ah, isso aqui é do coelho Que tá tentando roubar Nossa comida Senta a marretada Nesse coelho aí, meu E você aí que tá vendo o vídeo Já senta o dedo no like Se não você esquece também, cara Dia 31 Temos ouvido barulhos estranhos Ultimamente Não sabemos se vem de fora Ou se é algo Que entrou no nosso abrigo Não encontramos nada Às vezes parece que estamos enlouquecendo Seria melhor arranjar alguma coisa Pra ocupar Antes que piore Vamos usar o tabuleiro aqui Pra ficar relax Dar uma relaxada Tirar as nossas preocupações Da nossa cabeça E o nosso filho voltou Sem o medicamento O Ted tá zoadaço Vai morrer esse cara Não vai ter jeito Cara, cadê o medicamento Ô time Falei pra você pegar medicamento Dane-se lata de comida por enquanto Vou mandar o Ted procurar Que ele mais do que ninguém Ali menos eu vou alimentar ele Só ele por enquanto Porque ele tá meio doente Mas eu vou mandar o Ted lá pra fora Vou mandar ele Sei lá com o que O que ele vai sair daqui Com a máscara mesmo Vai pra uma máscara, meu filho E traz medicamento pra você mesmo Senão você vai morrer, cara Dia 35 Estávamos planejando Nossa primeira refeição Que não tivesse sopa de tomate Quando ouvimos gritos lá fora Descobrimos que vinham De um pequeno grupo de sobreviventes Eles estavam em péssimo estado E nos surpreendemos Quando imploraram por ajuda Pediram por qualquer coisa Que fosse possível Água, remédio Comida e tudo mais Vamos ver quanto é que a gente tem De cada um aqui Eu tenho 8 latas de comida E 5 garrafas d'água Então vamos dar uma lata de comida Pra eles Pronto Porque no futuro A gente dá E a gente recebe de volta Essa é a ideia Da vida, na verdade Quando você doa alguma coisa pra alguém Você geralmente recebe em dobro Se você der sorte Senão você não recebe nada Mas é a vida Olha aí O Ted voltou 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 morto Não, Ted Você trouxe o medicamento Mas morreu Como assim Você voltou pra morrer Com o medicamento Não, Ted Poxa vida, cara Eu gostava tanto de você, mano Eu achei que você ia conseguir salvar E quando eu vi o medicamento Eu jurei que você tinha salvo Mas aí você morreu Poxa, caramba O último ato dele Foi trazer o medicamento Pra família E não quis usar ele nele mesmo Olha que herói é esse, Ted Pelo amor Bom, pelo menos agora A gente tem medicamento Caso a gente precise salvar um desses aqui Que estão praticamente mortos Eu vou guardar sempre o medicamento Só pra Dolores Porque se ela morrer acabou, né Então a gente tem que manter ela viva Vou mandar amanhã a Mary Jane sair Pra procurar alguma coisa lá fora Eu queria que ela se transformasse numa Numa mutante Porque daí a gente não precisa alimentar ela Ou não A gente não precisa dar água pra ela, eu acho E aí seria muito bom pra ela defender a gente Contra os bandidos que com certeza virão Vamos lá, vou mandar a Mary Jane Eu vou mandar ela com... Nada? Será? Acho que vou mandar ela com nada, hein Minha filha, vai sem nada na mão, vai Vai dar tudo certo Eu já ia ter dado o mapa Fui buro também Eu fui uma mãe desnaturada agora Não consegui dar o mapa pra minha filha se virar, cara Pelo amor de Deus Dia 42 A terra de ninguém é cheia de surpresas Como o homem do outro lado da porta Batendo insistindo que está disposto a oferecer muita coisa por munição Vamos fazer negócio, vai A gente precisa de mais água Será que ele vai dar água pra gente? Tomara Água, 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 água Ah não, acho que ele deu lata de sopa Será? Deu sopa Trocou... Nossa, que troca ruim, velho Trocou balas por sopa É muito ruim Dia 43 Quando o Dolores voltou daquela expedição Ela tinha um pequeno arranhão nas pernas Então vamos pegar esses arranhões Botar no fogo o machado e... Torrar a perna dela Pra sarar ela não se machucar Ela se machucou Ela se machucou Não, Dolores Vamos ter que usar o negócio pra... Pra curar a Dolores Filha da mãe Mas tudo bem, não tem problema O doutor tá vindo aqui Eu não quero fazer nada com você, doutor Vai embora daqui Vamos lá, alimentar a Dolores e o time aqui E eu não tô achando As aranhas Eu não tô achando Mary Jane Ela não voltou Mas se ela tivesse aqui Ela podia ter a chance de se transformar Numa mutante Por que que eu mandei ela? Caraca, que droga Tinha a chance com esse evento aí Das aranhas Pra alguma delas Pica ela e ela vira a mutante Mary Jane Caraca, meu Dia 46 Vem um cara trocar a coisa comigo Mas ele só tá oferecendo item horrível Eu até pegaria a arma Mas quatro garrafas d'água não vale a pena Eu preciso guardar a água Então eu não vou gastar isso aqui ainda Mary Jane voltou Voltou com o medicamento Caraca Eu usei o medicamento? Usei, usei o medicamento nela Caraca, muito bom, mano Muito bom, Mary Jane Você é top Meu, a Mary Jane trouxe muita coisa Ela trouxe quatro sopas Quatro águas Um medicamento Trouxe a máscara Ela... Nossa, ela é muito boa, velho Sério Ela salvou aqui Talvez tenha salvo o jogo, hein Vamos alimentar ela Porque ela não se alimentou no dia 45 Eu não quero que ela morra de fome Eu te amo, minha filha Sério, eu te amo demais Por você ter trazido tudo isso Isso vai estabelecer um... Uma sobrevivência muito maior pra gente Sério Você é top demais Ei, dia 50 Vamos alimentar todo mundo aqui Boa Alimenta todos E agora eu quero mandar alguém O time O time vai sair agora com a máscara, time É a única coisa que eu tenho Pra te entregar na mão E eu mandei a Mary Jane sem nada E ela trouxe tudo aquilo Ou seja Os itens eu não faço ideia Se tem alguma diferença ou não Dia 51 Bando hostil está na nossa porta Querem todos os mantimentos O que vamos fazer? Vamos usar o cadeado Usa o cadeado Tranca a porta E está tudo bem E o time tem que trazer mais coisas pra gente Senão a gente vai acabar sendo atacado de novo Vamos lá Dia 55 Hora de orientar novamente O time não voltou Será que ele morreu? Ahn... Não, ainda não morreu não Vamos ver se ele aguenta O gato passou o dia inteiro Olhando fixamente para os nossos mantimentos Dá pra sentir a sensação Aumentando no abrigo Vamos dar uma sopinha pro gato Não tem problema Pode comer a sopa Não tem problema mesmo Ainda não recebi notícias Que o time morreu Mas ele também não voltou ainda Estou com um pouco de medo Será que ele vai voltar agora? Vamos ver... Não voltou, gente Será que ele morreu? Faz tempo, hein? Faz em sete dias já Até agora não teve nenhuma mensagem Dizendo que ele morreu Ih, acho que teve Eu não li Ah, não! Putz, eu não acredito, cara Será que a gente tem pra aguentar mais esses dias? É... Eu tenho seis garrafas Dá pra... Mantimento a gente tem, hein? É só a gente se manter aqui dentro, então Eu não vou fazer nenhuma expedição Ah, não Tá vindo outro bando hostil Eu não acredito, cara Vamos ficar ativando esse negócio pra aparecer E a gente não vai Porque aí a gente reduz a quantidade de eventos Que podem desgraçar a nossa vida E vamos usar a arma aqui Apesar que eu poderia mandar a Dolores lá pra fora, hein? Talvez seja importante pra gente pegar mantimento Senão eu acho que a gente vai perder Se vier alguém aqui, vão tomar a merdinha da gente Então tá bom, eu vou alimentar a Dolores E eu vou mandar ela lá pra fora Se ela morrer, ferrou, gente Vou ter que recomeçar aqui Vamos mandar ela com o mapa Vai lá, minha filha Pega alguma coisa boa Algum negócio pra se defender aqui Ok, dia 60 Vamos alimentar só a Mary Jane Ah... Ah... Quatro hostis vieram Três ou quatro Eu não aguento mais, velho É muita hostilização aqui Perdi Opa Ela voltou Caraca Nossa, o que aconteceu aqui? Tomaram a Mary Jane E aí a Dolores já voltou Você trouxe alguma coisa? Ela trouxe uma arma Eu achei que eu tinha perdido, cara Aí ganhamos uma sopa, uma água E temos uma arma e balas Ah, ela vai ficar louca Ela vai ficar louca Porque não tem mais ninguém aqui Vamos fazer ela comer, pelo menos Então Ah... Ela vai ficar doida Vamos ver se a gente aguenta mais um pouquinho Vai Ela vai ficar doidona, não vai? Ainda não ficou doida Será que o Shurikov tá dando uma segurada na loucura dela? Não sei, gente Tô meio perdido agora, hein Eu não vou mandar ninguém lá pra fora Ok, ela ainda não está louca Muito bom Talvez ela seja realmente a Cat Lady, né? Ela é a que gosta do gato e tudo mais Nossa, eu não vou conseguir gastar todas essas sopas Eu vou acabar ganhando Vamos começar a alimentar ela sem parar agora Eu vou começar a ganhar Eu não vou me livrar dessa sopa Eu tenho muita sopa E isso é um problema Caraca, não tenho membros da família pra comer a sopa Eu não acredito que eu vou conseguir fazer o final Cat Lady Não vou conseguir fazer o final de Dominação Felina Eu vou alimentar ela todos os dias Não tem essa mais Só alimentar, não precisa da água, não Água não precisa Só alimento Água é de 5 em 5 dias, normal Ah, já tá vindo outro bando hostil É muita hostilização pra mim Já é o quarto ataque nesse gameplay aqui Segurei mais uma vez Mas eu não sei se eu vou aguentar não Ok, eu vi um gato fazendo alguma coisa Será que vai começar? Eu precisava agora não ter comida Ai, Jesus Eu não acredito, mano Vamos começar a dar comida pra ela Ai, meu Deus O gato saiu Enquanto estamos lá fora Encontramos algo parecido com uma geladeira É isso mesmo Nós carregamos até o nosso abrigo Achamos que ela seria útil Para deixar a sopa de tomate gelada E ainda mais gostosa Empolgados Apertamos um monte de botões Tentando encontrar a combinação Que acionasse o frio Enquanto estávamos distraídos O gato passou correndo por nós E entrou no eletrodoméstico Tentamos tirá-lo de lá Mas ele não quis nem saber Bom Até que Casa de gato Não é um uso ruim Para uma geladeira Cara, eu não vou conseguir Tomar toda a minha sopa Eu preciso tomar todas as minhas sopas Dia 70 Vai ter dois gatos Aí, ó Tem dois gatos O Sharikov E temos o Red aqui Caraca, mano Agora eu precisava perder minhas sopas Vai comendo as sopas aí, minha filha E toma água Senão você vai morrer desidratada Toma água dessa vez Que é dia 70 já Vamos usar aqui o negócio Alguém está à porta Estamos sendo Estamos assustados Mas talvez seja o rosto amigo De um soldado americano Devemos abrir Vamos abrir Vamos abrir Ai, meu Deus Não sei se eu abro Eu não sei se eu abro Eu não vou ser resgatado Mas pode ser algum membro da família Que voltou Sei lá, alguma coisa Vamos abrir a porta Dane-se Ai, por favor Não perde Não perde Não perde Não Dia 71 Tomo vivo Não aconteceu nada Tem um outro gato aqui Tem o Matt agora Fala, Matt Beleza? É, perdemos mais uma sopa Eu preciso ir perdendo mais sopa Vai perdendo sopa, minha filha Não tem jeito Gasta essa sopa, meu Pelo amor de Deus Eu vou fazer o final Cat Lady desse jeito Olha aí Nós temos mais um aqui O Solid Solid Olha aí, Solid Beleza? Mais uma sopa menos Vamos lá Vamos gastando as sopas todas aqui, gente É o único jeito Ah, não Estão vindo assaltar a gente Não acredito que eu vou perder Estava quase indo Velho Não Não é possível Fim Ah Não é possível Esse final é impossível, gente Sério Eu vou me dar por vencido aqui, cara Porque é muito tempo Para conseguir chegar até aqui É um final muito, muito difícil Se você conseguiu Coloca aqui embaixo Que você fez Dominação Felina Eu não consigo fazer esse final Sério Ah, mas é engraçado, pessoal Que eu perdi Mais eu teria ganho Se eu tivesse conseguido Na verdade Que eu queria Se eu tivesse só uma lata de sopa Aí não ia ter a lata de sopa E ia dar o final Dominação Felina Eu não acredito que eu não consegui Ah, meu Deus Vamos lá Dia 50, pessoal Eu voltei a gravar aqui É a minha quarta tentativa Eu voltei a adicionar aqui Eu falei Mano, eu não posso desistir É a última coisa que falta desse jogo Para eu mostrar aqui para vocês Tá Então eu estou tentando aqui Calma Comigo Eu estou indo muito bem Eu acabei de dar a bala Para a menina Que está caçando aranha Ela pode me salvar Quando eu vierem Atacar o nosso abrigo Eu já dei água Para o mutante Com quatro braços Ele também me defende Eu tenho o cadeado O machado E a arma É só a gente sobreviver agora Tá E aí eu vou Ter que ficar Uma organizando A comida e tal Tudo mais Para a gente Não se perder aqui na comida Mas vai dar tudo certo Eu acho que vai dar tudo certo Deixa eu continuar avançando aqui A única coisa que aconteceu de ruim até agora Foi que eu perdi o time Logo na primeira saída dele No primeiro dia Ele não voltou mais Não sei o que aconteceu O coitado Levou embora até a máscara com ele Ficou maluco o menino Vamos mandar mais uma menina aqui fora Não, não vou mandar ninguém Porque eu não quero ter telefone de ninguém Eu quero chegar no dia 70 Logo para começar a multiplicar esses gatos Opa Dia 54 A gente achou a geladeira já Caraca Que sorte A gente só precisa gastar Essas sopas loucas aqui agora Beleza Vamos ver Vamos ver aqui o que vai acontecer Dia 55 Não precisa mais sair Ninguém Já chegou o primeiro gato Já chegou o red aqui de novo E eu tô com 5.25 latas A gente tem que agora Gastar essas latas todas aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá gente Vamos gastar essas latas todas Vamos lá Vamos mandar comer Todo dia Vocês vão comer agora Todos os dias Vai ser banquete Até o final do dia Tá bom? Porque vai dar certo agora Não vou mandar ninguém sair mais Só comer Só comer 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 É o melhor para poder vencer O desafio de 60 segundos Nossa Como vocês conseguem gostar de assistir a esse canal? Eu não consegui entender Vamos lá Vamos continuar alimentando Estamos perdendo as latas de sopa Como se não houvesse amanhã Vamos continuar alimentando todos Eu não vou mandar ninguém mais lá fora E tá vindo um monte de gente Querendo bater na gente Mas a gente tem arma A gente tem amigos A gente tem tudo Para se defender aqui Vamos lá Gasta tudo Gasta tudo Eu quero fazer o final Do Da dominação felina Vamos lá Dominação felina Seria fácil Fácil Eu conseguir fazer aqui O negócio do Cat Lady Gente Seria muito simples Vamos lá Come tudo aqui Vamos 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 Foi bom Cara A gente poder Eu ter dado o negócio Para o cara lá Do Do foguete Eu dei a água Para ele lá Tudo E eu perdi bastante Água não Comida né E com isso Eu acabei perdendo Temos a última lata de sopa E agora Eu ganhei mais sopa Meu Deus Eu não queria mais sopa Para de me dar coisa Véio Vamos comer a última lata de sopa Aqui E eles não vão ter para alimentar A gente vai Vamos ver Agora vai Agora vai O final Do Dominação felina Vai Vai Fim Aê Feline domination Ganhei até o achievement Ali velho Consegui o final Caraca Que absurdo Mano Olha aí O gatito Com a máscara Dominou o nosso abrigo Aqui Vamos ler o final Agora É difícil não se preocupar Levando conta A situação atual Tem dias que é insuportável Estarmos presos Nesse abrigo Mas não podemos perder A esperança Na noite passada Dormimos com o olho aberto E vimos Nós vimos Aquilo não é uma geladeira É um dispositivo de clonagem De manhã cedo A máquina emitiu Um breve clarão de luz E outra criatura Bilminável Se materializou Bem na nossa frente Quando isso vai acabar Nem temos mantimento suficiente Para alimentar todas as bocas famintas Menos uma lata Fomos exilados do nosso lar E subjugados Pelas feras peludas Incapazes de lutar com elas Por uma gota de sopa sequer Suas garras e presas São afiadas demais Para nossa carne macia Teremos que tentar a sorte Em outro lugar Sentiremos falta da vida No abrigo Tomara que os desgraçados Sejam felizes Em nossa casa Eu consegui fazer O final felino Em 59 dias Acho que é um Puta de um Vou colocar até Corretinha aqui Uuuu Aê Muito bom Muito bom Mais uma Mais uma Mais uma É isso aí Boa Vamos lá Vamos lá Vamos ver aqui Dominação felina Rapaziada Boa Conseguimos Conseguimos Muito bem Muito bem Muito bem Uuuu Você foi afugentado Corremos Corremos dos gatos Estava a gente Estava com medo Dos gatos Mas é isso aí pessoal Espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Foi muito difícil Fazer Realmente levou Um tempão Aqui Eu estou gravando Há pouco tempo Agora né Na verdade Falta só esse finzinho Mas eu gravei Fiquei tentando aqui Quatro vezes E é muito tempo Demora demais Tá bom Então se você gostou Do vídeo Senta o dedo No todo Like Me ajuda mais com o canal Lembra de me seguir Nas redes sociais Que estão aparecendo Aqui embaixo E lembra de me seguir No canal E clicar na sineta Para não perder Nenhum dos vídeos Aqui tá bom E como sempre Nós nos vemos Num próximo vídeo Tchau Tchau